Devem ser ouvidos até o fim da semana os pais da criança que morreu depois de se intoxicar com remédios. A polícia de Presidente Prudente quer saber se houve negligência por parte da família neste caso. A menina de apenas dois anos ficou internada no hospital regional. Os médicos informaram que durante o fim de semana o quadro dela evoluiu para um choque refratário e posteriormente para uma parada cardiorrespiratória. A criança ingeriu esse medicamento, que era usado pela mãe para o tratamento da epilepsia. Segundo essa farmacêutica, o Depaquene é de uso controlado. É um medicamento extremamente controlado, que não pode ser usado por qualquer pessoa, realmente só com indicação médica. Ele é forte. É um medicamento de nível cerebral. O caso foi registrado aqui na Central de Polícia Judiciária como homicídio culposo. A polícia investiga se houve negligência dos pais e todos ainda serão ouvidos no inquérito que já foi instaurado. Num depoimento preliminar que a mãe prestou aos policiais, ela informou que cuidava das três filhas e no momento de distração, a mais nova foi até o quarto, onde teria tomado os remédios. A mãe informou ainda que esperou o marido chegar do trabalho para levar a criança a uma unidade de saúde. Conforme o boletim de ocorrência, a mãe afirmou que a filha ingeriu o remédio por volta das cinco da tarde. Já a entrada no hospital ocorreu duas horas depois, às sete da noite. Segundo essa médica pediatra, em casos assim, a rapidez no atendimento é fundamental. Diante de qualquer injeção, seja do que for, é sempre procurar orientação de um médico, sempre procurar pronto atendimento, não aguardar, como foi neste caso. Então, teve o contato, já procurar uma unidade de atendimento para avaliação. Outra coisa que os médicos recomendam é não realmente forçar o vômito ou então fazer com que a criança faça a ingestão de leite. Bom, o corpo da criança foi enterrado no fim da tarde em Taguajé, no Paraná. Bom, o corpo da criança foi enterrado no fim da tarde.